A Feira de Livros de Balsas, a FELIB, tem o objetivo de despertar o gosto dos estudantes pela leitura e pela produção literária, levando a magia da Feira do Livro diretamente para os estudantes e a população, durante dois dias desta semana. Então, a gente está muito feliz, nesse ano de 2022, em poder realizar a FELIB, que é a Feira de Livros de Balsas, que é um evento que não é a primeira edição, ele já acontece há muitos anos em Balsas, antigamente foi idealizado pelo projeto Trisdela Nova e eles que realizavam em parceria com a Prefeitura, em 2018, a gestão assumiu esse evento para a gente. Então, a gente vem trabalhando desde 2018, 2020, 2021, não foi possível a gente estar realizando, mas esse ano de 2022, graças a Deus, com tudo voltando ao normal, a gente vai poder realizar, hoje é a abertura, a partir das 19 horas, aqui no CRB, de dois dias de muito encontro cultural. Serão dois dias com uma vasta programação de exposição de livros, pinturas e apresentações culturais específicas da região. Fazer a visitação durante o dia todo vai ter um encontro, entendeu, verdadeiramente com a cultura. Então, o que a gente vai acontecer? Hoje, às 19 horas, a gente vai ter um fórum, um debate com os escritores balsenses. Às vezes, a população nem sabe a quantidade de escritores balsenses que nós temos. E os que puderem vir, os que puderam confirmar, vão estar aqui presentes, falando um pouco sobre a sua trajetória, como que foi, contando um pouco sobre o seu livro. Vamos ter apresentações culturais, dança. A gente vai ter, já desde a recepção dos nossos convidados, do público, a gente já vai ter um encontro com a cultura, porque esse ano, esse mês, comemora-se também sobre o jazz. Então, a gente já vai ter uma orquestra aqui recebendo, com violino, sax, piano. Aqui em Balsas, muita gente, às vezes, não teve nem a oportunidade de assistir uma apresentação com violino. E agora, eles vão ter. Então, a gente vai ter a parte dos escritores, vamos ter lançamento de livros. Durante a quarta, vamos ter várias instituições fazendo exposições, tipo a Unibalsas, o Nopar, o CEAP, o Dom Bosco. A gente trouxe uma réplica do museu para a feira. Então, às vezes, as pessoas não podem, nunca foram visitar o nosso museu. A gente trouxe um pouco do nosso museu para vocês conhecerem. A Secretaria de Cultura vai estar aqui. A Secretaria de Educação, ao longo da quarta-feira, com muita apresentação cultural. E, no encerramento, quarta-feira à noite, uma sequência de apresentações culturais, danças gaúchas, balé. Então, assim, um verdadeiro encontro mesmo com a cultura. A Secretaria de Cultura e Eventos, Mariângela Bucar, deixa o convite a toda a população a se fazerem presentes durante os dois dias do evento. Totalmente franca, não precisa inscrição. A gente está aqui montando uma pracinha de alimentação, que é para prestigiar os nossos artistas da área de gastronomia. Então, eles vão trazer comida típica, vai ter uma pracinha de alimentação para quem for visitar a feira. Também tem um lugar para se alimentar. E, durante a quarta-feira, vai ser aberta a tudo, principalmente as escolas. A gente pede que as escolas que tiverem interesse de trazer suas caravanas, as escolinhas infantis, todas as escolas municipais da rede municipal estão sendo convidadas, da rede estadual estão sendo convidadas. Se alguma escola particular a gente não convidou, eu deixo aqui o meu convite para que vocês organizem a caravana de vocês e tragam. Vai ter artistas passando o dia inteiro desenhando aqui, ensinando a desenhar, vai ser muito legal mesmo.